11 do 12 de 2019, 11 do 12 de 2019, Rio Cuiabá, esse barulho todinho é peixe gente, todo esse barulho é peixe, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, gente do céu, olha isso que natureza linda, Rio Cuiabá ainda tem peixe gente, olha que fenômeno da natureza, gente do céu, o que que é isso, olha aí pessoal, olha, será que tem peixe? Olha o rio, como é que está de peixe, olha aí, olha o rio inteirinho, olha o barulho, olha aí, Mato Grosso é rico de peixe, moço Olha o rio inteirinho de peixe, olha Cuiabá, Deus é maravilhoso, olha que natureza linda, olha isso aqui ó, hoje é dia 12 né? Dia 11 do 12 de 2019, coisa linda, Rio Cuiabá fervendo de peixe, Deus é perfeito, olha isso, olha o barulho do peixe, parece toda uma cachoeira, tudo isso é peixe gente Obrigado